Vem. Dispersa. Vem comigo. Tá. Assim mesmo. Bora. Dispersa. Fica perto. Tá. Assim mesmo. Comigo. Me dá um espaço. Vem comigo. Dispersa. Fica perto. Tá. Assim mesmo. Vem comigo. É. Tá bom. Comigo. Me dá um espaço. Vem comigo. Dispersa. Fica perto. Tá. Assim mesmo. Vem. Dispersa. Vem comigo. É. Tá bom. Comigo. Me dá um espaço. Vem comigo. Tá bom. Dispersa. Tá. Comigo. Dispersa. Tá. Vem comigo. Tá bom.